E tem 35 processos, 48.500, 65, 35, 2.000 dígitos, 35. Plano de contingência da companhia de eletricidade do Amapá. Diretor-relator, doutor Romildo Zé de Rufino. Esse é um processo também bastante simples, eu vou resumir aqui o voto, que está um pouco mais extenso. Mas isso aqui foi um acordo plano de contingência que foi lá firmado entre a concessionária Ceia e a Eletrobras, com a pretensão que tem lá a Eletrobras de assumir o controle da concessionária, e para isso ela precisava percorrer um caminho de tornar-se adimplente, um conjunto de obrigações, e reverter lá uma tendência de desequilíbrio nas contas. Esse documento foi submetido a ANEL para homologação desse acordo. Inicialmente se imaginou que caberia a ANEL a homologar esse plano, mas posteriormente, em análise feita por mim, em conjunto com a SFF, que estava instruindo o processo, o entendimento é que não cabe a ANEL homologar esse plano de contingência em questão. Esse é o resumo do relatório. Procuradoria. Procuradoria. Também aqui, então, a fundamentação é na mesma linha, quer dizer, é uma... ações que competem lá a concessionária e a Eletrobras, com a pretensão de assumir o controle, ou está na gestão compartilhada, a gestão lá da CEA está sendo... a CEA está sendo dirigida por representante da Eletrobras, e lá do governo acionista local, mas, em grande medida, ela já se tornou adimplente com as suas obrigações, tanto é que pôde destravar lá o processo tarifário que vinha de longa data, já bloqueado. Mas, enfim, pelas razões que eu já comentei, o entendimento aqui é que não cabe a homologação do plano. Isso aí é uma questão lá deles, né? Então, passo aqui ao dispositivo. Do exposto do que consta do processo, voto por indeferir o pedido da Companhia de Eletricidade do Amapá, da CEA, tendo em vista que não cabe a ANEL a homologação do plano de contingência apresentado. É o voto em discussão, em votação. Qual o relator? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o pedido da CEA, tendo em vista que não cabe a ANEL a homologação do plano de contingência apresentado. Próximo item.